Foi na PR-483, no início da madrugada desta segunda-feira, o Eliton Bueno dos Santos, 24 anos, conduzia esse carro que saiu da pista e capotou próximo ao bairro Água Branca. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou a morte do jovem. Após o trabalho da perícia, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.